Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cate Crochê e hoje o vídeo é para mostrar que eu vou fazer a aplicação nesse joguinho de duas peças, vou mostrar de pertinho para vocês e depois eu quero saber qual que você gostou mais, com flores ou sem flores. Um joguinho de duas peças para banheiro, olha como ele é lindo, eu usei aqui azul bebê, cinza e branco, tá bom? Aqui, esse bico russo maravilhoso, tem vídeo aula aqui no canal. E eu fiz esse aqui com barbante espessura número 8 e agulha 4mm, ele ficou no tamanho muito bom, ficou 70 de comprimento por 45 de largura, só que ele é um tapete um pouco pesado, 420 gramas. E eu vou mostrar aqui por quê, além dele ser o miolo fechado, observe aqui gente, ó, é 3, né, bloquinho de 3 pontos altos, mas a próxima carreira ela é toda de ponto fechado. Então, ela não é um tapete econômico, mas é um tapete assim que pesado, põe no chão ele fica não, tapete levinho não. E vou aqui colocar nele 3 flores, tá? Vou aplicar 3 flores. A tampa do vaso, ela também é do mesmo jeito, o miolo fechado, uma carreira é bloquinho de 3 pontos altos, mas a próxima ela é toda fechada, né? Então, ela fica uma tampa assim, bem pesadinha, é um trabalho que a gente tem que saber cobrar, porque vai bastante linha. Inclusive, também, por causa do bico russo, que é muito lindo. O peso dele, ele ficou pesando 383 gramas, ficou assim, ó, é 55 de comprimento por 45 de largura. Aqui atrás eu fiz na cor cinza, já fiz direto aqui, né, preso, mas você pode também fazer cordinha, né? Tem muita artesã que faz as cordinhas, prefere as cordinhas. Eu uso os dois. Gente, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Vocês, quando terminar um trabalho assim, vocês forem fazer aplicação de flores, vocês tiram foto antes, tá bom? Porque tem clientes que gostam com flor e tem cliente que gosta sem flor. Esse tapete aqui, ó, eu já vendi ele sem flor na Elo 7, um jogo de cozinha e jogo de banheiro também, sem flores, né? Porque ele é um tapete assim, ó, que ele já enche os olhos, principalmente por causa do bico russo. E tem clientes que não gostam de flor. Então, a dica é essa. Tire foto pra você apresentar o seu trabalho com flor e sem flor. Agora, eu vou fazer o aplique com a cola quente, já tá esquentando. Já tá até derretendo demais ali. Vou fazer e já volto aqui pra mostrar pra vocês. E aí, gente, um tapete, olha como fica lindo. E agora, eu vou mostrar o mais ou menos aqui, tá? Pra vocês verem como que eu coloco as flores. A posição, tá vendo? No meio do tapete, é onde eu posiciono aqui o miolinho. Com uma das pétalas virada para cima. Aí, eu venho com outra e ponho assim na diagonal, como se fosse encaixando assim a pétala. E a outra, na outra diagonal assim, encaixando as pétalas. Tá bom? Aí, eu venho, eu tô segurando o celular, é meio difícil de fazer, né? Sozinha. Mas, eu venho aqui com a folhinha, com a outra folhinha. Tá? O que eu quero mostrar pra vocês, é que entre uma folha e outra, eu deixo somente uma pétala da flor. E aqui também. Bom, mais ou menos fica assim. E a... Ó, que bonito. E aqui eu coloco também... Mais duas folhinhas. Deixando somente uma florzinha assim, uma pontinha da flor, no meio das folhinhas. Eu vou colar agora e volto mostrando o resultado final. Mas, olha como que fica lindo. Olha aí, gente, como ficou muito bonito. É até difícil decidir se com flor ou sem flor, né? E vou dar a dica aqui pra vocês. Quando vocês forem fazer o aplique na tampa do vaso, vocês pegam um tapuero, gente, põe embaixo assim. Porque de experiência própria, tá? Vou conseguir aqui pôr... Ah, consegui. De experiência própria, né? Já colei toda a redinha. E depois fica mais difícil pra você desgrudar. Então, você protege aí a sua redinha antes de fazer o aplique. É uma dica que eu dou aí pra vocês. Tá? E se você gostou, gente, deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Seja bem-vindo. E se você quer adquirir um trabalho tão bonito assim, eu vou deixar na descrição o caminho pra vocês encomendarem, né? Ou se quiser também, já essa aqui tá na pronta entrega. Tá? E compras diretas, assim, comigo, eu dou 20% de desconto. Aí você pode me procurar no Facebook ou no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. E vou querer saber aí de vocês qual que vocês preferem. Com flor ou sem flor. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. E tchau, tchau. Tchau. E tchau, 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 tchau.